Olá, neste tutorial nós iremos mostrar como configurar um flash multicomponente e como resolver alguns dos problemas de convergência que podem surgir nesse tipo de operação unitária. Nós vamos começar então com o pacote termodinâmico. Vamos criar aqui um pacote novo, vamos chamá-lo de amônia. E vamos adicionar os componentes que são amônia, hidrogênio e nitrogênio. Como nós estamos criando um pacote novo, nós precisamos configurar o cálculo das propriedades. E nós iremos utilizar a equação de estado de Penn-Robinson, tanto para modelar a fase vapor, quanto para modelar a fase líquida. No calor de vaporização, vejam que aqui não tem nenhuma propriedade, então nós vamos adicionar, definida pelo composto. E essa propriedade aqui em talpia em excesso não é necessária no cálculo de flash, portanto vamos retirá-la daqui. Precisamos dar ok aqui para salvar essas alterações, vincular esse pacote com o ambiente de simulação, e aqui está ok. Então vamos criar a corrente de entrada, esse flash é do processo de produção de amônia. As condições aqui são para a pressão 200 bar, 25 graus Celsius, 0,15 de amônia na entrada do flash, e 0,63, 0,75 para o hidrogênio e 0,21, 0,25 para o nitrogênio. E vamos adotar aqui uma vazão de 100 mols por segundo. Aqui então a corrente de entrada, a gente pode verificar que nessas condições aqui, de acordo com a equação de estado de Penn-Robinson, a gente tem 94,8% dessa corrente na fase vapor, e aproximadamente 5,2% na fase líquida. Portanto, como já temos duas fases, uma vapor e uma líquida, nós podemos alimentar essa corrente a um flash. O flash está aqui em separadores, é aqui, conectando então a corrente a entrada do flash, e vamos criar aqui as correntes de saída de vapor e de líquido. Vamos renomear aqui a unidade. E mudar a posição aqui desse label. E agora vamos editar o flash para especificarmos o que for de interesse aqui. Em princípio, vamos deixar sem queda de pressão, e aqui, em relação à saída do flash, além da queda de pressão, ou da pressão de saída, nós também podemos especificar a carga térmica, a temperatura de saída, a fração de vapor, ou a carga térmica a partir de uma corrente, de uma outra corrente, uma corrente de entrada. Aqui nós vamos escolher a segunda opção, que é especificar a temperatura do flash, que nesse caso aqui nós desejamos que ele ocorra a menos 23,15, isso dá 250 K. Está aqui. Então, isso tudo, isso é tudo que é necessário para configurarmos o flash. Já vamos colocar aqui o relatório das correntes, junto com a fração de cada fase, e verificamos que todas as especificações estão completas, então vamos rodar o flash. e ao fazer isso, o que nós observamos? Aqui, a corrente 2 e 3, que são as correntes de saída do flash, ambas estão na fase vapor e com a mesma composição de entrada, ou seja, não houve separação. Então, embora a corrente 1 seja uma corrente que tenha uma porção na fase vapor e uma porção na fase líquida, então, é de se esperar que nessas condições aqui de entrada, o flashamento vai ocorrer de modo natural, porque o flash vai apenas separar essas duas fases aqui e calcular a composição de equilíbrio, no caso, equilíbrio líquido-vapor. E aqui a gente percebeu que não houve esse cálculo, ou seja, não é uma questão que não se conseguiu fazer a separação, mas que o algoritmo de cálculo do flash não fez os cálculos de modo apropriado, já que aqui a gente percebe que nessas condições há sim a possibilidade de ocorrer o flashamento. Então, quando isso ocorre, o que nós podemos fazer? Então, é uma questão em nível do software, do algoritmo que está sendo utilizado para fazer o cálculo aqui. Uma das opções que nós temos para resolver esse tipo de problema é retornar aqui na configuração do pacote termodinâmico que nós criamos, editá-lo, vir aqui em avançado e em opções. Em opções aqui nós percebemos o que pode ser alterado em termos, por exemplo, de perturbação de temperatura, pressão, composição, tolerância, número máximo de iterações. Tudo isso aqui tem impacto de alterar os resultados. E o que vai ser mais importante para a gente aqui é essa opção aqui, que é o método de estimativa para o cálculo de equilíbrio. Então, é como que o algoritmo vai iniciar o processo de cálculo. Aqui a gente tem três opções, sem nenhum método de estimativa de cálculo de equilíbrio, estimativa inicial. é o modelo de solução ideal de Wilson, que é o default aqui, que é o padrão, ou pressão do vapor saturado. E aqui, então, nós vamos escolher essa terceira opção que é para usar, então, como método de estimativa no cálculo do equilíbrio, a pressão do vapor saturado. Vamos dar OK aqui, fechar e rodar novamente. E agora, sim, nós percebemos que as saídas estão corretas, saída 2 na fase vapor e a corrente 3, saída 3, que é a corrente 3 na fase líquida. E aqui as composições. Então, é a composição do vapor em equilíbrio com o líquido para cada um dos componentes nesse flash multicomponente. nós podemos comparar esses resultados aqui do coco com outro simulador. Então, esses aqui são os resultados obtidos no simulador comercial Aspen para os mesmos componentes, para as mesmas condições de flashamento e usando também a equação de Penn-Robson. aqui o Aspen dá o valor da entrada e da saída que é invasão molar, mas fazendo os cálculos aqui de invasão molar para fração molar, então, simplesmente dividindo aqui cada uma dessas vazões pela soma aqui total, nós vamos encontrar resultados praticamente idênticos a estes aqui que foram calculados pelo coco. Então, o que demonstra o que mostra que os resultados agora estão confiáveis comparando com o resultado de um outro simulador mais estabelecido, mais consolidado. O ideal seria comparar estes resultados aqui com dados experimentais se conseguirmos encontrar dados experimentais nestas condições aqui, o que para misturas multicomponentes às vezes é bastante difícil encontrar estes dados, mas, enfim, isso seria o melhor a efetuar. Então, isso mostra, mais uma vez, que quando nós utilizamos um simulador, a gente tem que sempre interpretar os resultados de modo muito coerente com o sistema físico, então, com o que é possível de obter fisicamente e também interpretar estes resultados a luz dos algoritmos que estão sendo utilizados e com as opções. E isso, obviamente, nenhum simulador vai fazer essa análise para o usuário, é o próprio usuário que tem que se encarregar e interpretar corretamente os resultados para verificar se eles são coerentes ou não e se não forem, quais são as modificações modificações ou qual é a modificação que pode ser feita para que ele obtenha resultados coerentes. Aqui, como eu havia falado anteriormente, ainda resta a possibilidade de verificarmos a influência de outras variáveis, como, por exemplo, a tolerância, o número de iterações, etc., e ver se isso tem um impacto aqui sobre os resultados e verificar quais são os melhores valores, tendo em vista que quanto menor a tolerância, ou seja, quanto mais exigente nós formos, maior vai ser o esforço computacional e, às vezes, o ganho aqui em termos de resultado vai ser muito pouco. Mas, enfim, isso é uma análise, é uma conclusão empírica que só é possível de ser feita a partir de alterações e verificando o que ocorre.